Rússia de Vladimir Putin está a 80 quilômetros da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Está um passo de invadi-la e possivelmente conquistá-la. Mas isso tem um preço. 899 soldados russos morrem diariamente. Mas antes de detalhar todo o avanço russo em direção a Kharkiv, eu peço seu voto. Olha aqui, estou em sétimo lugar. Eu tenho que chegar em primeiro lugar. Passar toda essa galera aqui, que é a galera do concurso público, para estar aqui no topo. Mas para eu chegar no topo, eu preciso do seu voto no IBEST. Aqui na descrição, nos comentários. Cara, por favor. É algo muito simples para você, é clicar e clicar, mas muito importante para mim, para o meu trabalho. Ganhando o IBEST, eu vou ficar mais conhecido, o canal vai ficar mais conhecido e a geopolítica vai entrar em pauta cada vez mais, que eu sei que você gosta dessas temáticas. Vamos lá, vamos analisar. Então, os russos que estão dominando lá do leste da Ucrânia, estão com um novo projeto, que é a ocupação de Kharkiv. Então, os russos já ocuparam toda essa região aqui de Volchansk. Se tiver errado, pode me corrigir, se você sabe, ucraniano. E estão, possivelmente, se organizando para uma invasão à Kharkiv. O exército ucraniano, ele está sem homens e sem munição. A ajuda estadunidense está demorando demais. Por conta disso, ele recuou para fazer uma espécie de tampão em volta de Kharkiv, dificultando uma possível invasão do exército de Putin. A coisa está tão complicada que o Zelensky cancelou todas as suas viagens internacionais para ficar na Ucrânia, para organizar o exército ucraniano e criar essa barreira, esse tampão. Para dificultar a invasão russa. Mas, gente, isso tem um preço para Vladimir Putin. E pode ser que pressione a opinião pública russa contra Vladimir Putin. Por quê? Nós temos números divulgados pela inteligência do Reino Unido que a Rússia tem 899 baixas diárias. Isso é muita coisa. Apesar da população russa ser três vezes maior que a população ucraniana. Então, a reposição é muito mais fácil do lado dos russos. Fora que os russos têm uma campanha muito agressiva para trazer o jovem para o exército. Paga salários muito maiores que a realidade do trabalhador comum na Rússia. Só para você ter uma noção, o salário de um soldado que está no pelotão de frente na Ucrânia é 10 vezes maior que o salário mínimo russo. Então, é um salário que atrai, fora várias políticas internas que obrigam o alistamento de pessoas no exército russo. Já na Ucrânia, você tem aí um número muito menor de soldados. Você tem muitos civis que se tornaram soldados. E não tem muitos soldados profissionais, como é o caso da Rússia. Só para você ter uma ideia, no início lá da Operação Especial, Vladimir Putin tinha destinado 300 mil homens para a invasão. Claro que depois isso diminuiu, depois teve que aumentar por conta da instabilidade do conflito. Mas nessa região, onde os russos estão caminhando em direção a Kharkiv, tem 30 mil soldados. Então, é um contingente muito grande. Mas, claro, Kharkiv é uma cidade com uma grande população, com uma forte presença do exército ucraniano. Não vai ser fácil. Mas a Ucrânia precisa do quê? De armamento, principalmente, vindo aí dos Estados Unidos. Vladimir Putin nomeou um novo ministro de defesa, o Andrei Belov. Acredito que é isso. Se você sabe russo, me ajude aí nos comentários. E ele fala o seguinte. Nós temos que inovar militarmente, aumentar a eficiência. E não ganhar a guerra sobre a base quase quantitativa. Então, porque nós temos um exército muito maior, nós vamos vencer a guerra. Não. Nós temos que vencer a guerra tendo o menor número possível de baixas. Essa é a fala desse novo ministro de defesa. Tá. Isso mostra também que as coisas são mil maravilhas para o lado da Rússia. Se está mudando de ministro de defesa, se tem um número de baixas tão alto, se nas entrelinhas esse ministro vai confirmar essas baixas, a coisa não é assim mil maravilhas. Mas, uma coisa é óbvia, a Rússia está avançando no conflito, está conquistando vilarejos, e está caminhando para a Carquive. Se a gente não sabe se é uma narrativa do terror, que pode ser, né, aterrorizar. Olha, vamos invadir. Nós vamos invadir. Então, imagina a pressão sobre Zelensky. Ou, eles vão invadir, vão conquistar, e isso pode determinar o fim do conflito. Porque vai ser uma perca gigantesca para os ucranianos. Tá. Só para você ter uma ideia da importância de Carquive para os ucranianos, é um importante centro industrial e científico, e é o símbolo da resistência ucraniana, tudo isso por conta que ela resistiu aos primeiros ataques lá no início da operação especial liderada por Putin. Ela não se entregou aos russos. Então, é um símbolo. E os russos sabem disso. Sabendo disso, eles têm essa nova tática. Por quê? Para Vladimir Putin, essa guerra, ela tem que terminar. Tem que terminar como? Todo o território do leste, nas suas mãos. O território do sul, também nas suas mãos, mas podendo negociar alguma coisa com os ucranianos. Gente, é uma guerra que os ucranianos estão perdendo 18% do seu território. 18% do território está nas mãos dos russos. É um número muito grande. Imagina o Brasil. Imagina o Brasil. Divide o Brasil por cinco. E pega uma dessas partes e entrega para outro país. Quando a gente pensa, territorialmente, é muita terra, é muita riqueza no qual os russos têm o domínio. É claro que nós temos ali a questão cultural. Muitas dessas áreas sempre tiveram muito mais influência dos russos do que dessa Ucrânia independente. Falam russo. A igreja é russa. A cultura é russa. Eles querem ser russos. Mas, agora, partindo para as relações internacionais, essas áreas pertenciam à Ucrânia independente desses laços culturais, desses laços de identidade. O cenário está muito complexo para a Ucrânia. Por quê? Falta pessoal na linha de frente e esse atraso de ajuda militar dos Estados Unidos, dos dólares que Joe Biden prometeu ao Zelensky. E cada dia que passa, a Rússia dá um passo. A cada dia que passa, a Rússia dá um passo. E quando chegar esse dinheiro e armamento, será que o Putin vai estar ali do lado de Kharkiv e batendo na porta? Toque, toque, toque. eu vou entrar. Cenas dos próximos capítulos dessa guerra interminável, dessa triste guerra. Então, qual a sua opinião? Você acha que Vladimir Putin vai invadir mesmo o Kharkiv? Ou é somente uma narrativa do terror para pressionar Zelensky? Desce o dedo no like, comente, comente, é importante que a gente alimente o debate com educação e deixa o like, deixa o like. Gente, vota em mim lá no Ibeste, não custa. De cada 500 que entram aqui no vídeo, um votam. Um. Cara, imagina se fosse 50. Então, peço de coração o seu voto, tamo junto, pra cima deles. Valeu!